Eu vou ficar aqui Eu comendo chances que todos têm giro de mim Desde o dia em que eu nasci É você me viu aqui Individualidade Apareceu pra todos E menos pra mim Eu que tô aqui Mas cê tá ligado Que eu não posso deixar barato assim Eu cheguei aqui Vários motherfuckers dizendo Você nunca vai conseguir Eu vou ficar aqui Eu com menos chances que todos Desde o dia em que eu nasci É você me viu aqui Individualidade Apareceu pra todos E menos pra mim Eu que tô aqui Mas cê tá ligado Que eu não posso deixar barato assim Mas não esquento Vou mostrar que aguento Carrego aqui dentro Novo eu sedento É que eu nunca esqueço Quem vem surgindo Em meio ao fogo Carregando a todos O herói que me inspiro Encara tudo Sempre com sorriso Estampado no rosto Espero que um dia Com o mesmo orgulho Eu possa encarar O meu próprio sonho Mesmo contra todas as chances Eu vou superar Fazer os motherfuckers Ficar sem ter o que falar Mostrar que o tal do destino Não vai me parar Mas só comecei E ainda tem muito mais pra encarar Bitch eu cheguei aqui Vários motherfuckers Dizendo Você nunca vai conseguir Eu vou ficar aqui Eu com menos chances Que todos Desde o dia em que eu nasci É você me viu aqui Individualidade Apareceu pra todos E menos pra mim É você me viu aqui Mas você tá ligado Que eu não posso deixar barato assim Esse vídeo Cheguei aqui Vários motherfuckers Dizendo Você nunca vai conseguir Eu vou ficar aqui Eu com menos chances Que todos Desde o dia em que eu nasci É você me viu aqui Individualidade Apareceu pra todos E menos pra mim É você me viu aqui Mas você tá ligado Que eu não posso deixar barato assim Não sei pra que vim Mesmo desacreditado Prossigo Só sei que vou até o fim Vontade que move Faz o objetivo Parecer não tão longe assim Superando qualquer desafio Sem nunca esquecer de onde vim Pra lembrar que o que parece impossível É possível sim Sempre que vim Mesmo desacreditado Prossigo Só sei que vou até o fim Vontade que move Faz o objetivo Parecer não tão longe assim Superando qualquer desafio Sem nunca esquecer de onde vim Pra lembrar que o que parece impossível É possível sim Fui menosprezado Humilhado E deixado de lado Em um mundo gelado Então me vi sozinho E abandonado Por quem só me viu Como um caso isolado Mas não vou aceitar Nada vai me parar Tudo vou encarar Vou sempre superar Você pode até tentar Não vai me ver falhar Mesmo contra todas as chances Eu vou superar Faz os motherfuckers Ficar sem ter o que falar Mostrar que o tal do destino Não vai me parar Mas só convencer E ainda tem muito mais pra encarar Bitch cheguei aqui Vários motherfuckers dizendo Você nunca vai conseguir Ficar aqui Eu comendo chances Que todos desde o dia em que eu nasci É possível aqui Individualidade apareceu pra todos E menos pra mim Eu que tô aqui Mas cê tá ligado Que eu não posso deixar barato assim Bitch cheguei aqui Vários motherfuckers dizendo Você nunca vai conseguir Ficar aqui Eu comendo chances Que todos desde o dia em que eu nasci É possível aqui Individualidade apareceu pra todos E menos pra mim Eu que to aqui Mas cê tá ligado que eu não posso deixar barato assim Se eu cheguei aqui